Olá, tudo bem com vocês? Sinceramente, espero que sim. Espero e torço para que todos estejam realmente bem. Eu sou a professora Eliane Medeiros, estou aqui para ministrar aulas de ciências. É isso aí, ciências. Aquela disciplina que abrange conteúdos curiosos que todo mundo adora estudar. Sim, é verdade. Todos os alunos adoram estudar os conteúdos de ciências. Aqueles conteúdos como os animais, as plantas, o corpo humano, os hábitos de higiene, os objetos e muito, muitos outros. Pensando nisso, na nossa primeira aula, aula número 1, nós vamos abordar um conteúdo bem legal. Mas antes, eu trouxe uma caixa. Uma caixa dos mistérios. Que caixa será essa? Será que alguém conhece uma caixa dos mistérios? Será que alguém já viu uma caixa dos mistérios? Ou será que alguém tem uma caixa dos mistérios? Tem uma caixa dos mistérios em casa? Eu acredito que todos vocês já estão bastante curiosos para conhecer a caixa dos mistérios. Então, eu apresento para vocês a caixa dos mistérios. Bem, essa é a caixa dos mistérios e nela há muitas coisas. Mas que coisas serão essas? Vamos imaginar um pouquinho. Dentro dela deve ter coisas que a deixam muito misteriosa. Mas que coisas serão essas? Alguém pode me ajudar? Bem, eu vou revelar o que há na caixa dos mistérios. Mas antes, vamos fazer um combinado. Quando eu abrir a caixa dos mistérios, vocês vão me ajudar a dar o nome de todas as coisas que há na caixa dos mistérios. Tudo bem? Será que eu posso contar com todos vocês? Então, vamos lá. Vamos contar até três. Um, dois, três. Abrindo a caixa dos mistérios. Vamos começar a retirar todas as coisas de dentro da caixa dos mistérios e vocês vão me ajudar a dizer o nome de todas elas. Vamos começar? Então, dentro da caixa dos mistérios há um caderno. O caderno que a gente usa para estudar. Há também um óculos. Além deles, há também uma boneca. A boneca que as crianças, essas meninas adoram brincar. Além da boneca, há também uma bola. Isso mesmo, gente, uma bola. Além da bola, há também uma garrafa pet. Isso mesmo, uma garrafa pet. Temos também, dentro da caixa, um lápis. Além do lápis, várias ervas medicinais. Temos também, dentro da caixa dos mistérios, lápis de cor. Lápis de cor artesanal. Temos uma lâmpada. Além da lâmpada, uma bola de isopor. E esse, quem sabe? Um controle remoto. E esse? Nós temos um cadeado. Sementes de seringueira. Sementes de seringueira. Letrinhas do alfabeto. Uma garrafa de vidro. Um ursinho de pelúcia. O que mais nós temos na caixa dos mistérios? Uma carteira feminina. Um copo de plástico, que vocês costumam levar dentro da mochila, para tomar água na escola. O que mais há na caixa dos mistérios? Tem tanta coisa, não é? Então, vamos continuar. Nós temos uma tesoura. Uma garrafinha de álcool em gel. Isso, o álcool em gel que tanto está sendo usado. Além do álcool, nós temos uma chave em um chaveiro, em formato de um cubo. Temos também uma moedinha. Uma caixa de papelão. Além da caixa, será que há mais alguma coisa? Sim. Ah, sim. Vamos tirar mais. Nós temos uma sacola de papel. E agora eu tenho algo bem legal. Nós temos uma panela. Um copo de vidro transparente. Uma caixinha de som, em formato de um personagem. Palitos de madeira. Uma toalhinha. E esse, os meninos adoram. Um carrinho. Um carrinho de madeira. Temos também uma borracha. Isso mesmo, uma borracha. Além da borracha, nós temos mais coisas. Canudos. Isso mesmo, canudos. Um saco plástico. Uma caixinha de madeira. Uma latinha. Essa ninguém gosta. Uma seringa. Um tecido. E esse, quem sabe? Um pregador. E um livrinho com historinhas que todos vocês conhecem. Além de todos esses objetos que eu tirei da caixa. De todas essas coisas que eu tirei da caixa. Nós temos também a própria caixa. A caixa dos mistérios. E agora eu pergunto, por que será que eu trouxe a caixa dos mistérios? Por que eu resolvi colocar todas essas coisas dentro da caixa dos mistérios? Será que vocês sabem? Bem, eu trouxe todas essas coisas porque elas também são chamadas de objetos. Isso mesmo. A caixa dos mistérios era cheia de objetos. E objetos que a gente usa. Então, a caixa dos mistérios nos traz vários objetos que a gente costuma ter em casa. E além desses objetos, nos faz dar uso a eles. Então, o nosso conteúdo de hoje tem a ver com os objetos. Então, olha na telinha. Nós vamos trabalhar hoje materiais e objetos. Observem na imagem que há um carrinho, um trenzinho. Um trenzinho feito de madeira. Além do trenzinho, nós temos crianças brincando em um espaço. Mas só que elas não estão brincando com brinquedos. Elas estão brincando com algo diferente. Isso mesmo. Brincando com diversos objetos. Diversos objetos variados. Isso mesmo. São objetos variados. E aí, pensando nisso, eu trouxe uma perguntinha para vocês. Continue observando na telinha. Vamos lá. Vamos fazer a leitura de uma perguntinha. Vamos lá. Você já pensou em quantos objetos são usados no seu dia a dia que você nem faz ideia de onde surgiram ou como foram fabricados? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho sobre essa pergunta. Vamos refletir um pouquinho sobre essa pergunta. Há vários objetos que a gente usa todos os dias, em todas as horas. Mas a gente nem liga, nem imagina do que elas foram feitas, de onde elas surgiram ou como foram fabricadas. Então, fica aí essa perguntinha para vocês pensarem um pouquinho, refletirem. E na próxima aula, nós retomaremos com todo esse conteúdo, com essa perguntinha. Estudaremos, refletiremos e comentaremos um pouquinho sobre ela. Um abraço no coração de todos e até breve. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto